Melancia é uma das frutas mais poderosas do mundo, e hoje vou contar o porquê. Irei citar alguns pontos importantes. Vamos lá! Primeiro, ela resolve o problema com gordura no fígado. Então, quem tem gordura no fígado fazendo uso do suco da melancia por 15 até 30 dias, vai sentir uma diferença total na queima de gordura. Após 15 dias fazendo uso do suco da melancia todos os dias, você vai notar que o vaso sanitário vai ficar amarelado. Pois está derretendo gordura. Não sugiro que faça mais de 30 dias. Isso ajuda muito a emagrecer. O segundo ponto que a melancia tem e que é indiscutível, ela ajuda em três doenças principais. Vamos lá! Varizes, pressão alta e má circulação sanguínea. Outra coisa, emagrece muito. A melancia emagrece muito. A dica de ouro da melancia. Ela dá uma descarga no ácido úrico. Quem faz academia e come muita proteína precisa observar isso aí. Quem faz academia e come proteína tem que treinar perfeitamente para romper a fibra do músculo. Porque se não rompe a musculatura, não existe construção de musculatura e a proteína que você ingere não é usada. Isso dá um problema grave de ácido úrico. Os reumatismos são todos gerados por ácido úrico. A maior parte deles, para não dizer todos. Então, a melancia, ela quebra a ação do ácido úrico. O ácido úrico é gerado por excesso de proteína. Excesso de proteína gera purina. E purina em excesso gera ácido úrico. O ácido úrico desencadeia um monte de doenças. Principalmente as de artrites e artrose. Então, ela quebra isso. E o mais interessante, ela passa e faz uma limpeza pelos filtros renais. É um dos melhores remédios para os rins do mundo. Ela é altamente diurética. Eu podia citar o ano inteiro, porque é muita coisa. Cirrose hepática, hepatite, cálculo de bilares, colite, febres, inflamações urinárias, hemorroidas internas, falta de apetite, reumatismo, gota, artrite, insuficiência hepática, cirrose hepática, menstruação difícil. Enfim, o assunto é muito amplo. Como que eu uso a melancia? De duas formas, fazendo o chá da semente ou fazendo o uso na substituição de uma refeição diária por melancia. Vamos lá para o chá da semente. Você vai pegar a semente. Tem para vender em lojas de produtos naturais? Você pode fazer em casa. Prepara a semente, coloca essa semente, liquidifica ela. Coloca em um pote, faz todo dia isso. Pega uma colher bem rasa de semente, coloca em um litro de água, ferve, dá uma baixa fervura, deixa mornar, coa e vai tomando durante o dia. 30 dias de tratamento natural de semente de melancia para emagrecimento, para reduzir gordura no fígado. Vai ajudar muito. Agora vamos lá, para ácido úrico. Você substitui uma refeição diária por melancia. Eu sugiro que seja no café da manhã, mas caso você não consiga, você faça a refeição da tarde. Você vai lá e come uma ou duas fatias de melancia. Bem vagarosamente. 30 dias de tratamento natural. Você vai ver um resultado incrível. Você aceita o desafio de 30 dias com melancia? Você aceita o desafio? Depois volta e me conta os resultados.